Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje meus amigos, eu estou aqui para gravar o quinto, acho que é o quinto episódio, é o quinto episódio de Grand Theft Auto 3 E bom meus amigos, já começando logo de começo aqui, já se inscreve no canal, beleza? Para me dar aquela força E se tu puder compartilhar, eu agradeço bastante também E deixa aquele like amado também para me fortalecer mais ainda no canal, tá certo? Bom meus amigos, é o seguinte, vocês lembram desse carro aqui, né? Vocês lembram muito bem desse carro aqui, para quem assistiu o vídeo anterior, vocês vão lembrar as histórias que eu passei com esse carro aqui, né? Enfim, enfim, eu estava vendo o episódio anterior inclusive e nossa senhora, que final emocionante Mas enfim, não muito relevante isso agora, o que importa para a gente fazer as missões agora E nesse caso de hoje, irei iniciar as missões do Joey, então vamos lá Ok, nós vamos atirar a payroll van It deixa o edge of Chinatown todos os dias Bullets não vão até dentar a van's armor Então vamos atirar um carro e atirar o caminho Now hit it hard And the punk ass security guard should bail And take it to the warehouse that the docks that my guys are going to take over from there Now I won't be doing its rounds all day so you don't hang around Beleza Então o mano Joey quer que a gente pegue um carro Para a gente levar em uma fábrica, eu acho Acho que é isso que eu entendi Vamos lá, pegar esse carro aqui que tem muita história com a gente, né? Tem muita história com a gente desse carro aqui Vamos lá Tem dano, inclusive eu acho que vou me despir desse cara agora Porque eu provavelmente o carro não vai aguentar Olha o dano dele aqui, mano Não vai aguentar o carrinho, mas tudo bem, tudo bem Nossa senhora, meu carro não vai aguentar meio Eu acho que vou ter que bater com mais carros aqui Para tentar aumentar esse dano aqui do carro forte Vou pegar esse ônibus aqui para ver se adianta alguma coisa Deixa eu pegar aqui Não! Meu Deus Meu Deus Mano, se a Pris pegasse ali, eu estava morto, velho A missão, além de a missão fracassar, eu ia perder todos, mas lá Só para vocês terem uma ideia, tá? Nossa, é muito dano Vai valer a pena, eu acho Apesar de ser muito lento, né? Não vira, não vira Isso, não vira, seu bosta Tá, eu estou vendo que vai demorar bastante isso aqui Bora, meu filho Olha o policial ali Gente, eu acho que eu estava analisando as missões do jogo Pelo que eu ouvi Parece que nós estamos chegando na parte final Desta parte da ilha do jogo Já que são, acho que são três partes dessa ilha de Liberty City A gente está na primeira parte ainda A gente vai visitar mais duas partes Do jogo ainda Estamos somente na primeira parte Estamos presos nessa parte aqui Porque Vocês sabem que no começo introdutório do jogo Meio que armaram bomba na ponte E a gente A ponte acabou explodindo Então A gente não pode atravessar de um lugar para outro Nesse momento Mas Se eu não me engano Mantenha um bug Que tu pode Uma trapaça no caso Que tu pode Pular de um lugar para outro Só que Tem um porém nisso É bem difícil fazer isso Mas Eu irei deixar Eu irei fazer isso ainda Beleza Já já Inclusive Inclusive Eu acho que vou fazer algumas missões aqui Esta do Joey Se a polícia parar De deixar o saco Tá difícil aqui Mas eu vou bater o carro forte aqui E vai acabar Enfim Vou fazer esse negócio Atrapassa aí Para ver se Para ver como é que é mesmo Sai, 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 sai Sai, sai, sai Agora tem que vazar rápido aqui Leve o carro forte para o beco Tira a música A questão da flag Enfim É bem pertinho, né Bem pertinho Inclusive Eu acho que eles estavam indo para esse lugar aqui E eu tenho certeza Que se eu não Se eu não Tirasse O carro forte deles até aqui Eu acho que eu ia fracassar Tá lá Mais uma missão cumprida 20 mil dolores para a gente Money for nothing, né Infelizmente Nós perdemos aquele carrinho Ele Alburo Quero te Oferecer uma oportunidade Bom Se eu não me engano O telefone Em É o seguinte Parece que Mais informações Beleza Não chega nem Leopédio Depois eu olho na edição Tudo bem Parece que Essas missões aqui São missões principais do telefone Aquelas missões do telefone Que eu estava fazendo Não eram missões principais Eram missões Secundárias Do telefone Mas Mas Isso não quer dizer Que eu não Eu não irei fazer Eu continuarei fazendo sim Mas Inclusive Enfim Bora fazer Vai Quer dizer Não Vou voltar pra lá E vou terminar As missões do Marte Que é o cara Do telefone Lá Das missões Secundárias do telefone Que eu estava fazendo Eu irei sim Fazer as missões Do telefone Mas eu não irei fazer Nesse episódio Agora Tá certo Acho que vou fazer As missões Agora do Joey Mesmo Ou do telefone Do Marte Se estiver disponível No momento Que eu acho Talvez Eu acho difícil De estar disponível Agora Porque tem um Horário Que está disponível O telefone Ó Ele ainda está disponível Então vamos fazer Aqui a missão Do telefone Beleza Eu irei deixar De fazer aquela Missão do telefone Pro próximo episódio Tá certo Então vamos aqui Fazer Missões do telefone Beleza Essa história aqui Do Marte Está até que interessante Porque é uma coisa Puxando a outra É a esposa É os funcionários dele É o chefe Do banco Enfim Tá bem engraçado Essa história aqui Vamos lá Pegar o carro Aqui dele Fazer mais uma Essa tipo de missão Né Essa vez Já pegar o amante Da esposa Da esposa Morta dele Né Vocês sabem O que aconteceu Com a esposa dele Depois do episódio Anterior Eu acho que foi No episódio anterior Pegar o cara Tira a música E dá a flag O desmobio Cutlass Esperar o cara Passar Isso Vamos Então vamos lá Né Pegar E admira a coragem Também do Marte Chamar o O amante Da esposa dele Para 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 Eu Admiro a coragem Também Do amante Que aceitou A proposta Dois malucos Entra aí Fio Tá de zoeira Que tu quer Que eu vá Aí Cara Quer que eu Chegue Mais perto Dele Nossa Sim Tu vai Explicar Muito bem Para ele O significado De cretina Vamos ver O que vai Acontecer Vamos lá Vamos lá Inclusive Todas as vezes Que eu fiz Essas emissões Aqui Do telefone Do Marte Não sai o som Dessa vez Eu Irei botar Um som De fundo Para Para ajudar Beleza Porque Não está saindo O som Está bugado Então Eu vou tentar Dar uma ajuda Para fortalecer Isso aí Vamos ver O que vai Acontecer Tá lá Minha gente Eu acho Que Eu acho Que o Marte Foi de base Dessa vez Eu te mato E está certo Está lá Acabou as missões Do Marte E esse era O Marte Chunks Eu acho Que esse era O Marte Chunks Provavelmente Enfim Eu pensei Que o cara Dropava O cara Não Dropava Mas enfim Eu acho Que acabou As missões Do Marte De vez Provavelmente Tudo bem Tudo bem Vamos seguir Em frente Agora É o seguinte Eu vou lá Na ponte Para vocês Verem o negócio Tentar fazer O bug Da ponte É O que eu acho Que vai ficar Bem legal Se eu fizer isso Para dar uma Conteção mais Para o vídeo Então vamos lá Eu vou lá Agora Eu acho Que eu estou Bem perto Da ponte Aí o Pedro Manda uma mensagem Quantos Secrets Você Quer De Destruir Dragos Para A nossa Garagem Em Portland Harbor Beleza É o seguinte Se eu não me engano Tem uma parte Aqui Vale ressaltar Que aqui Não tem Física Tem uma parte Aqui Da Da ponte Que dá Para tu pular E atravessar O mapa Só que eu não sei Se eu vou conseguir Eu acho Que Deixa eu pular Aqui Beleza Ok Bom é o seguinte Mas gente Estou voltando Aqui de novo Estou voltando Lá para a ponte Que acabou Dando de errado Da última vez Que lese Que eu sou Eu não vi Que tinha Enfim Como eu falei Ali não tinha Física Aquela parte Ali da ponte Não tem Física Então tem Que ter Bem cuidado Ali Mesmo Então vamos lá De novo Vou aqui Tentar de novo Se não der Certo Tudo bem Eu deixo Uma próxima Talvez até comece O vídeo Passando a ponte Para outro canto Se der certo Se não der Faz parte Faz parte Mas vamos lá Tá Por isso até Largou a gente Também É o seguinte Eu não lembro Muito bem Onde tu tem Que pular Tá Mas Tem que ter Cuidado Porque Essas práticas Não tem Física Vou tentar Aqui Tem física Será Tá Tem física Aqui Ali Beleza Beleza Será Mano Eu acho Que não dá Não dá Não dá Não É muito Longe Para tentar É possível Pelo amor De Deus Bom Rapaziada Então eu acho Que o vídeo Foi esse Beleza Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Acho que foi Um vídeo Bem curto Dessa vez Eu não mostrei Muitas coisas No vídeo Porque eu estou Reservando Para os próximos Episódios De GTA 3 Beleza Mas é isso No mais é isso Espero que vocês Se gostaram do vídeo Se tu gosta Se tu é novo No canal Já se inscreve No canal Beleza Porque eu sei Que tu vai gostar Bastante do conteúdo Se tu puder Compartilhar Agradeço bastante Também Deixa aquele like Maroto Para me fortalecer Também Tá ok Então é isso gente Até a próxima Valeu Falou Tchau Até o próximo Vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.